Olá pessoas maravilhosas desse canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos testar a nova base de Miss Lari, ou Miss Larry, me corrijam se eu estiver falando errado, mas eu acho que é Miss Lari, que é a base Skin Balm, uma base que lembra sim a base da KVD, antiga Kat Von D, né, marca, que viralizou há um tempinho atrás no TikTok e aqui no YouTube também. E essa base é uma base Balm com FPS 20, fator de hidratação, vitamina E, ajuda a minimizar os seus poros e fala que vai tratar sua pele a longo prazo e te deixar linda. And base e corretivo, ou seja, promete camuflar olheiras também. Agora te pergunto, será que eu só passei a base nesse rostinho ou eu passei corretivo também? Veremos, então fica até o final do vídeo pra você descobrir se tem corretivo aqui ou se não tem. Ó, não vou negar que eu já usei, mas eu não consegui avaliar tanto 100% ela, mas já tive uma impressão. Ó, essa é a base, ela é uma base Balm, possui 12 tons, essa minha cor que eu peguei é a 020. Ela tem vitamina E na sua composição, tem um outro ativo que eu vou botar aqui na tela, porque eu não sei falar direito, que é um ativo que ajuda a reduzir a aparência dos poros, manchas faciais, manchas de idade, promovendo uma pele com aparência mais jovem após o uso contínuo. Tá calor, hein? Tá calor aqui no Rio de Janeiro, então ela tá se soltando, tá saindo bem fácil do recipientezinho, da embalagem. A cor eu achei bem próxima ao meu tom mesmo, essa é a cor 020. Como tá bem calor, olha só, ela tá parecendo uma manteiga. Quando tá frio, ele fica mais denso. E todos os produtos dessa linha aqui da Miss Lari estão veganos e cruelty free, tá bom? Olha que legal. Eu só tô com creme pra área dos olhos, tá? A única coisa que eu tô. Não passei primer, não passei hidratante no rosto, não passei nada, porque vamos testar só essa base. De embalagem, achei uma embalagem bonita. Ela é toda transparente, né? Quando a gente compra, ela vem aqui dentro, que é legal que dá pra ver aqui um pouquinho do tom, aí você consegue meio que chutar. Na própria embalagem, fala pra você aplicar com a esponjinha. Então, vou pegar a esponjinha umedecida. Essa aqui é a da Real Techniques. Vou passar assim e vou aplicar aqui no rosto. Ah, outra coisa muito importante, ela promete ser base e corretivo. Ou seja, a gente já espera uma cobertura mais alta dela, né? Apesar dela ser uma base balme, né? Que aí você pensa, ah, talvez um pouquinho mais leve, né? Não, ela é base e corretivo. Então, vou passar aqui na região das leleiras, tá? Pra gente ver o tanto que ela cobre. Já que ela tem essa proposta de corretivo. Ó, tô achando que tá um pouquinho mais clara pra mim do que devia. Acho que talvez um tonzinho ou dois tonzinhos acima desse ia ficar melhor pra mim. Se eu gostar, depois eu compro. Ela tem um preço bem legal. Ela tá por volta de 20 a 30 reais, o que é bem bom. A Meslare é uma marca mais acessível, né, gente? Que tá reformulando toda a identidade visual da marca. Eles estão cheios de produtos novos e lindos. Tem uma base fluida também, me falem se vocês querem resenha. Comenta aqui embaixo que eu trago a resenha da base pra vocês. Olha, gente, a princípio eu tô achando ela uma base bem bonita, tá? Ela é balme, né? Então você sente essa pegada mais hidratante na base. Aqui nas olheiras eu achei que ela cobriu ok, sabe? Eu achei que deu uma boa cobertura. Ainda dá pra ver a olheira aqui, mas achei que cobriu bem. Achei que ela uniformizou super bem todo o tom da minha pele. Tá com um vício, né? Tá com uma luminosidade bonita. Lembrando que eu não passei hidratante antes, só a base, tá? Achei que até então tá bem bonita. Por enquanto eu tô sentindo bem essa base na minha pele, sabe? Ela não sumiu ainda da minha pele, não. Então eu vou dar um tempinho só pra deixar ela sentar bem na pele e dar uma secadinha pra eu falar pra vocês como é o sensorial dessa base no rosto, tá bom? Então é isso. Já volto. Pronto, gente! Passaram 10 minutos. Vamos lá, vamos observar essa base. Já vou dizer pra vocês que, primeiro de tudo, ela tá linda aqui nessa região dos poros. Nossa, tá linda mesmo. Não marcou poros, não acentuou meus poros. Ela é mais viçosa, realmente. Mas, olha que legal. Eu ainda sinto um pouquinho ela na minha pele, mas ela não tá melequenta. A palavra não é melequenta. Mas assim que eu passei, eu tava sentindo bastante ela na minha pele. Agora ela já deu uma aderida à pele e eu tô sentindo bem menos. Essas bases só duram mais se você der uma selada com pó. Até fala isso na embalagem. Agora eu vou passar mais um pouquinho aqui, já que ela é corretivo. Eu vou passar mais um pouquinho dela só na região aqui nas olheiras. E aí eu vou selar tudo com pó pra gente ver o potencial de cobertura dela nas olheiras. Se você tiver pouca olheira, eu acho que essa base vai ser suficiente. Porque realmente ela tem uma boa cobertura. Eu não diria cobertura alta, mas eu diria cobertura média. Possivelmente alta, se você for construindo camadas. Gente, tô impressionada. Cobriu super bem minhas olheiras aqui, ó. Ó, nossa. Agora vou selar aqui na região dos olhos com o pó Tropicália, da Playboy. Mas a Miss Lari tá com pó novo também, microionizado, assim, todo fininho. Adorei. Ó, mas aí antes de você selar com pó, já dá uma mexida aqui porque acumula mesmo, tá? Porque ela é bem hidratante essa base. Então dá uma acumuladinha nas linhas, é normal. Aí você sela. Olha, gente, agora vamos pro teste da transferência. Como eu falei pra vocês, é uma base Balmy, então provavelmente vai transferir. Aqui. Deu uma transferidinha, mas foi pouca coisa, hein? Achei que ia transferir mais. Até que tá transferindo pouco. Eu achei que ela ia, tipo, sair toda no papel. Ah, no nariz vai sair. Provavelmente. Ó, saiu mais um tiquinho só no nariz. Aqui. Gente, transfere, mas até que transferiu de um jeito bem decente, bem pouquinho. Tá sequinha aqui na minha pele. Tá confortável na minha pele. Só passei pó aqui nessa região aqui no centro do rosto. E assim, se não tiver calor aí na sua cidade, no dia que você usar essa base, eu diria que você pode até se arriscar e não selar ela com pó. Agora, se tiver calor, passa um pozinho pra garantir que ela vai ficar no lugar. Vou usar esse pozinho aqui da Frederica Make, na cor 3. Gente, pra finalizar essa pele, eu usei esse trio da Visela. O trio BFF na versão número 3. Usei o contorno dele, que é um tonzinho mais quente, que eu achei que ia ficar bem com essa base. Eu usei o blush que puxa pra um tonzinho mais alaranjado. E depois finalizei com um iluminador dourado lindo. Amo esse iluminador dessa palheta. Depois, peguei o blush cremoso da Ruby Rose e passei nos lábios. Essa cor é a Critical Hit, que é um rosinha super lindo. E depois eu vim com o BT Plump na cor Pumpkin, da Bruna Tavares, pra dar esse toquezinho alaranjado também nos lábios. E por último, finalizei com a máscara de cílios da Francine, a Maravicherry. Essa máscara é muito boa, gosto muito dela, tenho só usado ela, né? E pronto. Pronto, gente, maquiagem finalizada. Uma maquiagem simples, rápida, de bonita pro dia a dia. A base... Deixa eu aproximar. A base... De verdade, eu tô chocada. Base baratinha, acessível. Uma embalagem super bonitinha, uma proposta muito bacana. Balm, né? Tem fatores hidratantes, tem vitamina E. Tem esse outro negócio aqui, que eu não sei falar o nome, mas que ajuda nos poros. E, ó, ajuda mesmo, hein? Os poros estão aqui bem tímidos, bem fechadinhos. Tá linda mesmo. Olha só, eu fiquei impressionada com o poder de cobertura dela aqui nas minhas olheiras. As minhas olheiras estão 90% cobertas. Eu tô chocada. Isso é uma base. Base e corretivo. Eu, de verdade, eu super poderia sair assim. Vocês não acham? Sair assim, ó, com ela, sem corretivo. Tô chocada. Todas as bases e corretivos que eu testei até hoje não funcionavam nas minhas olheiras, porque eu tenho bastante olheira, né? Mas essa aqui cobrou super bem. Então, a cobertura dela, gente, é de média alta, tá? Então, na minha pele, como eu não passei uma camada tão concentrada, ela deu cobertura média. Mas aqui nas minhas olheiras, que eu passei duas camadas, ela deu cobertura alta. Aqui, ó, minha olheira... Beijo, tchau, já foi. Então, o que eu diria? Se você tem pele seca, se joga nessa base. Se você tem pele mista, se joga nessa base. Se você tem pele oleosa, pode se jogar, mas passa pó, sela com pó, que aí vai ficar mais confortável pra você. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amei essa base, adorei testá-la e conhecê-la. Parabéns, Miss Lari, arrasaram. Inclusive, agora me animei, vou testar os outros produtos também, porque eu fiquei chocada com essa base aqui. E se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Aperta esse botãozinho aqui vermelho aqui embaixo. Aqui tem sempre resenhas de lançamento de maquiagem pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, minha pele tá linda. Tchau! 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 Tchau!